Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Uma forma de deixar o jogo mais acessível para qualquer tipo de público é simplesmente ali dando uma gama de seleção de dificuldades para o jogador. Muitos jogos aí acabam estreando o modo facinho aí para os caras que às vezes não querem jogar em uma dificuldade elevada ou para um público mais novo e as outras opções de dificuldades mais elevadas aí para atingir também outros tipos de jogadores. Porém, alguns joguinhos colocam um modo fácil com um porém. Você tem que aceitar ser zoado pelo jogo e assim você consegue jogar no modo easy. Então vamos falar desses jogos aí, de jogos que dão uma leve zoada no jogador. Se você optar por jogar no modo fácil, você vai aí jogar mais tranquilo o joguinho, você vai passar rapidinho por ele, porém você vai ser zoado pelo jogo. Então a gente começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora. The Dishwasher Vampire Smile talvez não seja um jogo muito conhecido pelo público, mas talvez você conheça o mesmo jogo dessa empresa até pelo estilo artístico que é o Southampton Century, que é um dos melhores jogos Souls adaptados para o Metroidvania. E o Dishwasher, ele tem um pouco da fórmula que a Sky Studios levou para o seu jogo, o Southampton Century, mas aqui um jogo muito mais ação, combate, hack and slash e muito ketchup espirrando na tela, mano. É um jogo extremamente hardcore e frenético, muito divertido por sinal. Mas o jogo tem uma dificuldade mais fácil, que deixa o jogo realmente um passeio no parque. Existem jogos que deixam uma dificuldade um pouco mais simples, mas aqui fica algo simplão demais. E a dificuldade em questão chama-se Pretty Princess. Ou seja, princesinha fofinha, princesinha bonita. Então você já vai ser zoado com o nome da dificuldade. Mas que não é só isso. A dificuldade, além de diminuir muito ali, alguns inimigos nem sequer dão dano direito em você. O jogo realmente fica fácil demais. Todos os ketchup espirrando na tela é substituído por coraçõezinhos fofinhos. E sim, os inimigos alguns soltam corações ali pelo cenário. Então além de você ter uma dificuldade tranquila e amigável, você vai ter tudo mais fofinho e bonitinho no jogo, princesinha. Pois é, seja feliz jogando nesse modo. Esse modo é ativado quando você começa a falecer muitas vezes. Aí o jogo te oferece essa opção e você pode aceitar. Inclusive tem até uma conquista envolvendo este modo aí, o que é curioso. E fofinho, kawaii. A Wanna Be The Guy. Pois é, alguns sequer sabem que esse jogo tem o modo easy. E esse jogo é conhecido por ser extremamente troll. É um jogo divertido. É um jogo cheio de referências a clássico dos jogos que é incrível. Mas um jogo extremamente troll. É aquele jogo feito para ser justamente injusto com você. Justamente injusto. E fazer você cair em qualquer tipo de armadilha. Ver se você está andando, cai em um bloco da tela ali em cima de você e se o personagem falece, por exemplo. E tem formas criativas de fazer você falecer no jogo. Porém o jogo tem níveis de dificuldade. Que é o médio, que é a dificuldade mais baixa. E a dificuldade hard e vai aumentando. O que muda nessas dificuldades basicamente são um pouco mais de checkpoints que você tem no jogo. Que facilita um pouquinho. Mas que em geral não muda grandes coisas. O jogo continua um inferno. Mas muito tempo atrás, nas versões mais antigas do One of the Guy. Que foi removido. É que ele tinha o modo Easy. Só que o modo Easy, diferente dos outros modos que adicionava checkpoints. Ele fazia o seguinte. Ele já falecia, o seu jogador era morto. Logo no início do jogo, ele explodia. Direto. No início do jogo, pá, explodia. Você ficava, o que está acontecendo aqui, sabe? Aí que você vai entender que é meio que uma mensagem subliminar do jogo. Falando que você jogando no modo Easy, você não vai conseguir progredir no jogo. Você vai falecer direto no início. Que o modo Easy é isso. É te poupar da dificuldade do jogo. Esta é a facilidade do jogo. É quase uma sub-mensagem colocada ali pro jogador. Eu acredito que muita gente não entendeu. Achou que era bug e tal. E por isso que talvez eles tenham tirado. E só tem do médio pra cima. Mas foi uma forma criativa pros jogadores no modo Easy, né? Talvez. Recentemente, a gente começou a ouvir muito mais as pessoas zoarem pessoas da mídia, de sites especializados, por exemplo, de serem pessoas que não jogam videogame direito. Em muitos casos, isso daí é uma acusação errônea e muita gente generaliza as paradas, sabe? Mas em outros casos, realmente acontece. Como foi o caso do cara que não conseguia passar do tutorial de Cuphead. Aquilo ali era um bagulho insano. O cara ficou travado num negócio simples. Mas eu acho que isso é muito mais exceção do que regra. Mas isso vem de muito tempo. Muito antes que você imagina. Talvez até de 1991, eu poderia dizer. E por que eu tô falando isso? Existe um jogo antigo chamado Monkey Island. E o segundo jogo do Monkey Island, ele era um point and click. Que você basicamente, né? Andava, resolvia puzzlesinhos e ia percorrendo ao decorrer da história. E o interessante é que esse jogo, ele tinha o modo easy. E que no jogo ele falava, né? Ele dava uma descrição pro modo easy. Que era, eu nunca joguei um jogo de aventura antes. Estou assustado. Então ele já te dava uma zoadinha de leve ali na descrição. Mas, o jogo naquela época que vinha com manual, né? Ele tinha aquele manualzinho de jogos. Muita gente nem lia. Ele tava escrito uma parada meio zoeira. Que era tipo assim. O modo fácil, ele tava escrito o quê? Para iniciantes e análises de revistas. Ou seja, os caras estavam zoando ali. Que os caras da revista jogam no modo easy. Pra lançar logo a sua análise. Algo que continua muito nos dias de hoje, né? Aumentou a competição. É muito mais gente fazendo análise. A galera começa a rushar jogo. Começa a colocar nos modos mais fáceis. Isso já aconteceu em muitos lugares. E acaba que ele joga no modo easy. E o jogo meio que deu essa zoada. Justamente por isso. Já falando que o jogo no modo easy era pra iniciantes. E revistas de review. Que na época a gente não tinha sitezinho, né? Muito tempo atrás. Pois é. Zoou. E muita gente não comenta disso. Acho que muita gente, muita pouca gente. Leu sequer isso daí que tava escrito. Tanto que o jogo recebeu ótimas notas na época. E é um dos jogos bem aí famosinhos consagrados do seu tempo. Né? Não deu muita treta. Hoje daria. Outro jogo que dá uma leve zoadinha. É o Prinny 2 Dawn of Operation Pants Duty. Esse jogo se passa no universo de desgaia. E você joga com os Prinny's. Que são basicamente aqueles mascotezinhos que eternizaram no desgaia. Que são uns pinguizinhos azul. E aqui é um jogo de plataforma. Onde você joga. E tem inimigos. Lembra muito uma copiazinha de Mario. Com as suas diferenças. E aí. Nessa versão. Que tem esse nome gigante que eu falei. Ele é uma versão remasterizada. Que saiu. Eu joguei pelo menos no Switch ele. E essa versão. Ela adicionava um novo modo. Que se chamava Baby Mode. Modo bebê. É basicamente um modo fácil. Né? Os nomes já dão uma zoadinha de leve. E no modo. Nesse modo. Ele adiciona novas plataformas. Que evita de você cair. Ou passar algumas partes mais fáceis. Só que essas plataformas. São com design de bebezinhos do Capiroto. E algumas plataformas. São em geral. São rosinhas. Então você tem plataformas rosinhas. Com desenhinhos de bebê capete. E aí. Essas plataformas te ajudam. Às vezes a você. Pular uma distância maior. Tem mais dessas plataformas. Ele mostrando. Colocamos essas plataformas aqui. Para ajudar você. Que está jogando no modo bebê. E também. Troca alguns itens ali. De cura. Por fraldas. É. Foi uma maneira interessante. De trolar. E para ajudar também. Os novos jogadores. Mas. Eles foram zoados. Por causa disso. E por último. Nós temos. O Wolfenstein The New Order. Esse jogo. Que vem das séries antigas. De Wolfenstein. E Doom. Que são os mesmos criadores. E aqui. Ele gosta de fazer. Uma leve piada. Se você for. Selecionar o modo fácil. Do jogo. Isso. Era algo que vinha. Desde o Doom. Que eles colocavam. Uns nomes meio zoeiros. Para dar uma leve zoada. No jogador. Que fosse colocar no modo fácil. Então você tinha. Os modos mais fáceis. Até os mais difíceis. Então você tinha tipo. Bring it on. Vamos nessa. Que era o modo normal. Aí você tinha o. Don't hurt me. Não me machuque. Que era o modo. Um pouco mais fácil. E você tinha o modo. O modo mais fácil. De todos. Que era o. Can I play that. Que é o. Posso jogar papai. E o legal. É que ele trocava. O rosto do personagem. Na fotinha. Porque se joga em primeira pessoa. Você não vê. Com um. Chapeuzinho daqueles. Bebezinho mais antigo. E uma chupetinha. Então. Você tinha. Um personagem. Jogando de chupetinha. Ainda bem que você estava em primeira pessoa. Pelo menos. Você não passava essa vergonha. Né. Mas o jogo. Foi criativo. Fazer isso aqui. E se você jogou no modo easy. Você foi zoado. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização de vocês. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. Abraços. E fui.